Feira é um momento especial porque é um momento que a gente consegue estabelecer um relacionamento com clientes e usuários finais, que muitas vezes a Dampos não tem no dia a dia, tá certo? Então a gente consegue estabelecer relacionamento, consegue de alguma forma educar o mercado com as novas soluções, com as inovações, além de receber os clientes tradicionais da Dampos que vêm para a feira, que vêm em busca de relacionamento, vêm em busca de novidade. Então é muito importante estar na feira e poder mostrar nesse grande showroom o que a Dampos tem de melhor. E obviamente a gente também percebe que os clientes, quando vêm na feira, eles comparam o que a Dampos tem com os concorrentes e a gente sem dúvida espera se sobressair nessa comparação. Obrigado. Obrigado.